Aí pessoal, hoje está serrando a biurana, os quadrados de biurana, olha aí, peça extremamente comprida pessoal, olha aí, 6 metros e meio, olha aí, a biurana eu acho bonita a coloração dessa madeira pessoal, madeira bem resistente, olha aí ligamento, olha aí, olha esse pacote que está ficando show, esse dia está amarrado pessoal, ele está acumulado e amarrado, o outro vai jogar em cima do caminhão para mandar embora Olha o mel, olha o mel na madeira aqui, olha, isso é mel né? Olha, olha aí, ela fez a casa dela aí, a madeira, nós cortamos, mas está cheia de mel, na parte lá tem bastante mel, é o mel que veste pessoal